RKA4JL – Bem-vindo à Khan Academy. Hoje, vamos falar sobre dentes. Então, agora que falamos sobre a boca em geral, vamos colocar um sorriso neste rosto e dar uma olhada nos dentes com um pouco mais de profundidade. O que temos aqui é uma imagem do maxilar inferior. Outro termo para o maxilar inferior é mandíbula. Temos o lado esquerdo da mandíbula e o lado direito, que você pode observar quando falamos sobre seus dentes. Como você pode perceber aqui, eles são simétricos. Podemos desenhar uma linha divisória para baixo pelo centro. Vamos ver que temos o mesmo dente não apenas do outro lado, mas também no seu maxilar superior, também conhecido como maxilar. Temos uma imagem espelhada aqui e, para este par que temos, há dois deles no maxilar superior. Mantenha isso em mente quando estivermos passando e fazendo as contas no final. Todo dente tem uma função específica. Temos o que é chamado de incisivo central. Temos quatro incisivos centrais no total. Temos dois na mandíbula e dois no maxilar superior. O incisivo central é usado principalmente para o corte. Este é o dente que você usa para cortar sua comida. Nós chamamos incisivos, assim como em uma cirurgia, dizemos que estamos prestes a fazer uma incisão, ou seja, estamos prestes a fazer um corte. Assim, os incisivos centrais fazem incisões. A mesma coisa é verdade quando falamos sobre os incisivos laterais. Nós temos quatro deles no total, apenas como incisivos centrais. Mais uma vez, eles também são usados para cortar nossa comida. Agora que terminamos de falar sobre nossos incisivos, vamos nos referir aos nossos caninos. Temos quatro deles no total. Os dentes caninos são conhecidos como presas. Eles são os dentes mais afiados e longos que temos, e eles são usados para segurar. Você pode imaginar quando você está indo a um restaurante e eles te dão um pedaço de pão, e você meio que desloca para seus dentes caninos, pois eles estão segurando o pão que está na sua boca quando você puxa com a mão. Agora, podemos falar a seguir sobre nossos pré-molares. Temos dois de cada lado, o que significa que no total temos oito deles. Temos oito pré-molares e a maneira de pensar sobre eles é observar a palavra molar. Molar é uma referência à palavra latina molare, que significa próprio para moer. Se você já observou o que é uma pedra de moinho, ela é chamada de molare em latim. Isso faz sentido, porque os dentes pré-molares são usados para moer. Outro aspecto para ter em mente é essa primeira parte da palavra pré. Chamamos de pré porque esses dois dentes pré-molares vêm antes dos três dentes molares finais. Então, nós temos aqui três dentes molares, o que significa que temos um total geral de 12 dentes molares. Assim como os pré-molares, esses caras estão aqui para moer também, para quebrar a nossa comida enquanto a mastigamos, pela mesma raiz latina que discutimos acima. Nesse ponto, agora que falamos sobre todos os diferentes tipos de dentes, uma coisa interessante é que essa foto da mandíbula aparece em apenas 28% das pessoas na população. Por que isso? Temos uma imagem panorâmica aqui, você pode reconhecer algo familiar cuja imagem foi tirada aqui. Esta é, na verdade, uma radiografia panorâmica olhando diretamente para você. Esta é a frente como você conhece, os incisivos centrais maxilares, os incisivos centrais na mandíbula. Para referência, esse osso no topo que segura a mandíbula superior também é conhecida como maxila. Então, por que não esclarecemos isso? Esta é a maxila aqui em cima e esta é a mandíbula embaixo. O que é interessante é quando você olha os dentes que temos aqui. Eles são um pouco diferentes da imagem que vimos anteriormente. É porque, se você contar, temos o incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o primeiro pré-molar, o segundo pré-molar, o primeiro molar e o segundo molar. Há algo faltando e não é só aqui, mas, na verdade, em todos os lados. Acho que você adivinhou, todos os terceiros molares desapareceram. A razão é porque eles eram os dentes do siso. Os seus terceiros molares são chamados de dentes do siso. Muitas vezes, as pessoas os removem. Na verdade, 72% das pessoas os removem. Existe uma explicação bem simples por que isso ocorre. Eles têm espaço suficiente para cada dente sair. A maneira como o dente sai é que há um pequeno buraco designado para isso. O buraco para o terceiro molar, às vezes, acaba sendo bem pequeno. Na verdade, em 72% das pessoas, acaba sendo bem pequeno. O problema é que, quando o terceiro molar quer crescer, naturalmente, o que queremos ver acontecer é o terceiro molar ir por um caminho e, em seguida, sair. Infelizmente, não é isso que ocorre na maioria das pessoas. Em vez disso, o terceiro molar comumente tenta sair pela gengiva. E, se eles tentam sair pela gengiva, você pode ter coisas como inflamação ou rompimento da gengiva, ou mesmo uma infecção que pode ocorrer por um longo período de tempo. Isso geralmente ocorre em pessoas dentro do grupo de 17 a 25 anos de idade. É por isso que nós chamamos de dente do siso, de dente do juízo. No momento da sua vida que você ganha um pouco de sabedoria, você começa a ter todos esses quatro molares surgindo pela sua gengiva. Você quer que eles sejam removidos antes que você possa ter algum tipo de reação ruim, como infecção ou inflamação, que, ao ocorrer, pode atrapalhar os dentes vizinhos, que eclodiram e cresceram também. E você pode verificar isso através de um simples raio-x e, junto com o seu dentista, avaliar se é necessária e correta a retirada do siso para seu conforto e segurança. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e continuem fazendo todo o curso da Khan Academy. Tchau. Tchau. Tchau.